E vem pela direita o time do Fluminense, olha o cruzamento na área, a cabeçada! BOOOOOOOL!!! Do Fluminense! Júnior Chicão, camisa número 19, na descida pelo lado direito, o cruzamento preciso para a cabeçada! Do atacante, partiu para a bola, Fábio Júnior, de perna esquerda, bateu! GOOOOOOOL!!! Do Flamengo, Fábio Júnior, de perna esquerda, no canto direito do goleiro Flávio, sem chance de defesa para empatar! Flamengo 1, Fluminense 2!